Não tem de mano pra você não. Aê, vem. Ó, não vai derrubar. Só é de maninha, mano. Não tem que fazer assim não, tem que segurar. Vem. Diver, derruba, segura, segura, segura. Segura, derruba, 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 derruba. Aê, vamos de novo. Vamos agora, Davi, vamos reagir. Aê, a mais velhinha, caiu, derrubando. Derruba, 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 derruba. Aê, vamos lá, vamos de novo. Vou escorar, vamos. Derruba, derruba, derruba. Bora, bora que eu vou escorar essa luta agora. Vamos, puxa, puxa o braço, puxa o braço. Aê, levanta, levanta, levanta. Mais um pouquinho. Eu sei, tá cansando. Vamos lá, Edmé, derruba, derruba, derruba. Vai, segura, vai. Puxa. Puxa. Vamos, levanta a cabeça, não, não. Para de rodar, se não é o títico, cabrão. Vamos, derruba, a perninha. Vem, a perninha. Puxa. E aí, repete. Um de frente para o outro. Comprimenta. Dá abraço ao amigo. Dá abraço ao amigo. Senta lá, dois, um. Senta lá. Muito bem. É na classe, vem, Marcelo. E aí, dá a子... E aí, dá a子...